A Secretaria da Juventude da cidade de Itatira está disponibilizando uma nova modalidade de esportes que tem movimentado as noites da cidade, o Beach Tênis. Acompanhe na nossa reportagem. Bom, nós estamos aqui com o Tales Bruno, ele que trouxe a modalidade, praticante, amante desta modalidade. E aqui ele faz a função de treinador, de árbitro e orienta a rapaziada. Desde quando vocês estão trabalhando essa modalidade aqui na cidade? Boa noite, começamos aqui agora já a segunda semana que nós estamos praticando aqui o Beach Tênis na Secretaria de Juventude. Inclusive a gente aproveita a oportunidade para convidar vocês aí que se interessar, virem participar. Os dias é de terça e quinta, de seis até oito horas. Aqui a gente está, todo mundo aqui no mesmo nível, todo mundo aqui é iniciante. É muito bom para o nosso desenvolvimento físico, para você que passa o dia de um trabalho, pode vir aqui comparecer com a gente, para a gente poder, tanto a gente aprender, como a gente também se confraternizar e brincar um pouquinho aqui. Quais são os materiais que precisa para poder praticar o Beach Tênis? Pronto. Hoje, graças a Deus, com a parte da nossa prefeitura, do Carlos Eduardo, que é o nosso secretário, o prefeito Zé de Val, a gente tem toda a estrutura, tanto de raquete, quanto de bola, a gente tem um espaço, a gente tem iluminação. Você, me sinta e se convidado para você estar participando aqui do Beach Tênis aqui na Lagoa do Mato. Agora vamos falar um pouquinho das regras? Como a gente está começando, a gente está engatinhando, né? Mas a regra mesmo do Beach Tênis, como é, é uma dupla, uma dupla de cada lado, né? Você só pode dar um toque na bola. Você passa, dá lá, passa para cá. Você não pode dar um passe para o seu companheiro para aquele ataque. Ou seja, é como se fosse um jogo de pingue-pongue, né? Você passa de primeira, né? A gente tem aqui uma quadra que ela é 8 metros de profundidade, ou 5 metros de largura, né? E hoje a gente trabalha aqui com uma partida de 12 pontos, né? Mas na regra mesmo, oficial, seria uma partida de 16 pontos. Como a gente está começando, a gente está indo, né? As meninas ainda não têm um condicionamento físico de começar uma partida do começo ao fim. Então as regras básicas é essa, né? A gente, quando for sacar, não pode pisar na linha, né? A gente hoje, a gente libera para que o saque, ele possa tocar na rede, mas no jogo oficial mesmo ele não pode. Para poder a gente, né? Ficar um negócio mais amigável, uma brincadeira mais legal. Com o passar do tempo, a gente vai colocando a regra mesmo do jogo para poder, eventualmente, ter uma modalidade, ter um torneio fora, a gente possa estar preparado para poder participar. Nós estamos aqui com a praticante, a Dalila Cardoso, que vai falar um pouquinho desta modalidade que chegou na cidade, mas você já praticava em outros ambientes. Eu já praticava, né? Em outros locais. É o esporte modinha do momento, né? A gente vê aí uma grande parte aí de pessoas praticando. E assim, fiquei muito feliz quando abriu aqui, porque é o momento da gente se divertir, né? E ao mesmo tempo cuidar da saúde. Então desde já parabenizar aí a Secretaria da Juventude, o Carlos Eduardo, que foi quem me convidou, o Tales, que tem toda a atenção aqui com a gente. E é isso, no primeiro dia que a gente veio, veio pouquinhas pessoas, mas hoje a gente está um tempão esperando para, em time de fora, para poder jogar. Mas me diga aí, como é que é jogar com o pessoal que não sabe ainda e você já tem uma experiência? Não, mas eu só sei um pouquinho. A gente está tudo no mesmo nível aqui e a gente vai se revezando, aquele que não tem muita experiência, que já tem o manejo melhor da raquete. E é isso.